Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o primeiro link que está na descrição será referente a Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Usando o meu link, justamente, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e criei através do meu link para ter acesso a esse benefício. Bom, meus amigos, então, após a adoção histórica do Bitcoin em El Salvador como moeda de curso legal, que aconteceu oficialmente em 7 de setembro, O fundador da Cardano, o Charles Hawkson, ele previu que muitos outros países seguirão os passos da nação latino-americana e vão aderir ao Bitcoin. Inclusive, ele que é dono de um dos maiores canais de criptomoedas do mundo, deu até, inclusive, parabéns ao Bitcoin e ele disse que isso legitima ainda mais a crença de que as pessoas deveriam estar no controle do seu próprio dinheiro. E justamente a descentralização que o Bitcoin trouxe e todos os derivados que vieram após isso realmente fizeram com que as criptomoedas trouxessem, até certo ponto, uma liberdade para as pessoas financeiramente falando. Temos a moeda que é produzida pelo Estado, fabricada infinitamente e temos a moeda, a criptomoeda, que não existe uma entidade central que vai decidir o que vai acontecer, o que não vai, como que as coisas vão ser. Simplesmente existe um conjunto de pré-algoritmos que vão definir como a coisa toda vai funcionar e caso haja algum tipo de mudança, é necessário que tal mudança seja um consenso de rede. Então, aqueles que são a favor da democracia, por consequência, também devem ser a favor das criptomoedas. E ele disse o seguinte ainda, o Rockson, a maioria das pessoas com menos de 25 anos tem uma visão positiva das criptomoedas e muitas delas as possuem. Esse é o futuro, seus filhos vão crescer com esses valores e crenças sobre a natureza do dinheiro. Nos próximos anos, muitos mais estados-nação usarão cripto como parte de sua política monetária, seja como reservas em seus bancos centrais ou usando trilhos de criptomoedas para liquidações do banco central ou potencialmente apenas, simplesmente, pegar uma criptomoeda, como o Salvador fez, e torná-la como moeda nacional. Hoje o Bitcoin foi formalmente reconhecido como moeda de curso legal em seu primeiro país, no caso, lá em 7 de setembro. Além das manchetes, agora há pressão sobre as nações concorrentes para adquirir Bitcoin, mesmo que apenas como um ativo de reserva, já que seu design incentiva massivamente a adoção antecipada. E ele ainda disse que os retardatários, ou seja, quem demorar muito aí para aderir ao Bitcoin, simplesmente vai quebrar a cara. E algo que me distancia muito a respeito da visão de ideias do chamado pensamento político de direita, é justamente esse sentimento nacionalista que há uma coisa que eu não tenho. Eu não consigo pensar assim, ah, o Brasil, sou abençoado porque nasci aqui, tudo aqui é lindo e maravilhoso. Eu não consigo pensar desse jeito. Eu penso que você classificar uma pessoa ou um povo pela região específica do mundo, da terra, que eles nasceram, não faz o menor sentido para mim. As divisas imaginárias criadas para separar os países realmente só causam mais separação na população. E eu penso que um ativo descentralizado é a melhor opção de você reunir pessoas e fazer verdadeiramente que pessoas sejam unidas por conta de seus interesses e não por onde elas nasceram, não por como dizem que essas pessoas devem ser. Então é isso pessoal, muito obrigado e até mais.